Os dois carros do mesmo modelo ficaram com as frentes completamente destruídas. Os destroços se espalharam para a parte de fora da pista da BR-060, saída para a Cidrolândia, onde os veículos bateram de frente na tarde desta quarta-feira. Todas saíram bastante machucadas e necessitam de atendimento de urgência. Não saiu ninguém que não tivesse com ferimento grave ali. Duas crianças estavam no carro prata e foram socorridas. No mesmo veículo ainda estava um casal. Foi preciso usar um desencarcerador para tirar a mulher do banco do passageiro. Segundo informações iniciais, ela foi socorrida em estado grave. Este homem é o motorista. Ele teve ferimentos leves. Segundo o funcionário de uma empresa, o motorista do carro prata tentou fazer uma ultrapassagem de três carros e um caminhão quando deu de cara com o carro vermelho. Os dois veículos, os dois motoristas tentaram jogar para o mesmo lado do acostamento quando bateram de frente. O HB-20 de cor vermelha seguia no sentido Cidrolândia-Campo Grande e o HB-20 cinza seguia no sentido Campo Grande-Cidrolândia. O HB-20 cinza que estava atrás, era o terceiro veículo dos três que ultrapassava o caminhão, não teve tempo suficiente para executar a manobra. Diante da iminência da colisão, o que ele fez? Ele jogou o veículo para o acostamento, para o lado contrário, que é o mesmo movimento que o outro veículo fez. Não há marca de frenagem no local, o que a gente num primeiro momento observa, a velocidade com que eles vinham, eles bateram frontalmente. Ao bater, um dos veículos que iniciou incêndio, testemunhas que visualizaram, pararam para cortar a energia do cabo da bateria e acionar socorro, dar os primeiros atendimentos. Foi basicamente isso. Foram seis viaturas de resgates do Corpo de Bombeiros e também do SAMU no local do acidente. A pista ficou interditada no modelo pareciga e foi liberada após socorro das vítimas, que durou quase duas horas.